Olá meus irmãos e minhas irmãs conectados na fé, aqui nós estamos. Por esse canal você vai ouvir a palavra de Deus em duas línguas, em português e também em espanhol. Você vai conhecer o santo do dia e também receber uma pequena reflexão, para que assim você possa guardar no seu coração a palavra de Deus. Muito prazer, eu sou o padre Adilson Vieira, aqui conectado na fé, sacerdote, para levar a palavra de Deus a todas as pessoas que precisam. Que Deus te abençoe. Hoje, dia 18 de outubro, celebramos a festa de São Lucas, evangelista. E assim vamos pedir a intercessão desse apóstolo, desse evangelista, para que possamos escutar sempre a palavra de Deus. Está bem? Então vamos àquilo que interessa, àquilo que é mais importante para cada um de nós, que é sempre a palavra do Nosso Senhor. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 até 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente, a toda a cidade, o lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer caso em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Muito bem, irmãos e irmãs, escutamos então o Evangelho de hoje. Evangelho de São Lucas, que nos apresentou o próprio Jesus Cristo, dizendo que a messe é grande, mas poucos são os trabalhadores. Ou seja, poucos são aqueles que têm a coragem de levar a palavra de Deus. Aqueles que são anunciadores. E o próprio Jesus Cristo aqui apresenta essa realidade enviando os discípulos, dois a dois, para irem a todas as cidades em nome dele, para anunciar a paz, a boa nova, o desprendimento e a alegria de ser missionário. Por isso que eu também te convido a sempre a levar a palavra de Deus. Eu, aqui, fazendo missão, fazendo o nosso trabalho dentro dessa comunidade religiosa, agora também estamos cumprindo aquilo que o Evangelho nos pede. E eu também te convido a fazer parte desse grande trabalho que é a evangelização. Ser missionário é entregar a sua vida nas mãos de Deus. Você aí na sua casa, você pode fazer isso. É entregando sua vida e anunciando a palavra a todas as pessoas que precisam. Que Deus te abençoe. Se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa um comentário, deixa um pequeno recado, para que eu possa rezar por você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá-me adios. Tchau, tchau. Tchau, tchau.